Obrigado Paulo Souza, obrigado Paulo Souza, não ouviu? Obrigado Paulo Souza, a culpa é do Hugo? Não, a culpa é do Mateusinho? Também não, a culpa é do Fabício Bruno? Não, a culpa é do Davi Luiz? Também não, a culpa é do Felipe Luiz? Não, a culpa é do Marinho? Não, a culpa é do João Gomes? Não, a culpa é do Arão? Também não, a culpa é do M do Ribeiro? Não, a culpa é do Vitinho? Não, a culpa é do Gabigol? Não, a culpa é do Paulo Souza, obrigado Paulo Souza, Ridículo você cara, como pode um treinador inventar tanto? Professor Pardal, mister, mister, lá em Portugal, aqui no Brasil você está se mostrando professor Pardal, ruim, está se mostrando ruim? Primeiro lugar, essa história de três zagueiros que o Flamengo não cola, irmão, daí o cara já me testou o Lázaro fazendo o ar na esquerda, mano, o menino estava jogando até bem, eu não gosto disso, mas o menino estava jogando até bem, já me testou o Héber do Ribeiro, mano, também não gosto disso, rápido do Ribeiro de ar na esquerda, mas jogando até razoável? Hoje não, hoje ele já começa colocando o Marinho, porque eu não estava nem jogando, fazendo a arma, me coloca o Vitinho que é eterno, é Zéba do Flamengo, me coloca o Vitinho de estular, depois ele me tira, o Vitinho machuca, me põe o Bruno Henrique, que não entendi, porque ele entrou jogando, depois ele me tira o Mateuzinho, me coloca o Lázaro, o Diabo, não a esquerda, direito, que eu nunca entendi, daí ele me tira o Héber do Ribeiro, coloca o Arrascaeta, beleza, aí ele me acha um lugar para colocar o Pedro, no lugar do Marinho, me colocou o Bruno Henrique, que já não estava aguentando, de ala esquerda para correr, e o Pedro para ficar parado, e o Gabigol sem local. 13 jogos o cara, 14 jogos agora, de técnico do Flamengo, 13 escalação diferente, como que o time é entronsamento, ô Bolsonaro, você quer saber o time do Flamengo? Não, você quer saber o time do Flamengo? Diego Alves, Diego Alves, Maurício Isla, ou Mateuzinho, interessa na direita quem vai ser, Filipe Luiz na esquerda, Davi Luiz e Rodrigo Caio na zaga, Rodrigo Caio no Tibeto, Fabrício Bruno, Arão, André, Zé Vitor Ribeiro e Arrascaeta Gabigol e Bruneric esse é o time do Flamengo, Paulo Souza e outra coisa, ele conseguiu ter feito 21 anos que o Flamengo não perdiu a final de República Carioca um jogo de final desde 2001 com Paulo Souza conseguiu professor Pardal invencionista mano, eu não vou falar de jogador hoje até esqueci de pedir você, se inscreva no canal esse é o jogo de feministas 2x0 no Flamengo 2x0 2x0 não vou falar que o Léo Pereira falhou no gol e o Cano caixa não vou falar que o Arão errou no outro gol Cano caixa não quero saber a culpa é do Paulo Souza mano, não vou falar de jogador, diretoria eu vou falar só do treinador Paulo Souza mano, não dá não dá cara ó se inscreva no canal se inscreva no canal nos ajude aí tá deixa o like ativa o sininho as notificações Deus abençoe a tua vida a vida da sua família compartilha o vídeo ativa o sininho deixa o like mesmo que ela é roda também que é show tá mas Deus é mais tchau 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 tchau